O que está lá sobre ali? E a segunda classificada fica com os Estados Unidos desta mesma vez. Vamos não perder mais tempo. Boa tarde, Paulo. Vamos já pôr aqui o random. Vamos sortear já. 10. Vou sortear também. Qual é o número que vem aqui no dado? Qual foi o dado que saiu? 3. O Diogo diz que é o 3. Vocês confirmem que veio o 3. Estou ao menos 2, 3 pessoas a escrever 3. Para nós podermos então avançar para o grande surdeio desta noite. Do filler. Vou já buscar as equipas. As equipas não. Vamos ver se... 3 becas. Boa. Mais alguém pode escrever 3. Só para confirmar mais do que uma pessoa que é o 3. Precisava de mais alguém que escrevesse 3, por favor. 3. Obrigado, Paulo Boss. Seguimos então o randomizer. Vamos sortear então. Vamos sortear então. No fim das 3 vezes. Os primeiros dois nomes ficam então premiados. Ok? Boa sorte a todos. Ora, uma vez. Duas vezes. O terceiro clique. Boa sorte a todos. Então o terceiro clique. Quando eu clicar, o primeiro classificado fica com meia case de Espanha. Da box de 1 a 6. E o segundo classificado fica com os Estados Unidos. Boa sorte a todos. E fica então Wanda Baltazar. Parabéns. Wanda Baltazar. Wanda Baltazar. Vou já escrever aqui na folha. Wanda. É Wanda ou é? Wanda. Wanda Baltazar. Wanda Baltazar. Wanda Baltazar. Fica com a Espanha. Com a Espanha. Box. 1 a 6. Parabéns. E o Humberto Reis. Fica então. Parabéns Humberto Reis. Fica então. Fica aqui. Está aqui. Podem ver. Podem verificar. 3 vezes. Humberto Reis. Fica então com o USA. Não sei quem. Está aqui. Wanda Baltazar. E o Humberto Reis. Os premiados. Parabéns ao Wanda e Humberto. Humberto se tiver equipa. Só para eu saber. Humberto Reis tem a Espanha. Meia box. Áustria. Noruega. E neste momento agora também fica com USA. Não sei se o Humberto está aí. Mas ficas então com o segundo classificado. Ficas com meia. Já tinhas meia box da Espanha. Da 7 a 12. A Áustria e a Noruega. E agora com USA. Parabéns a dois. E parabéns à Wanda. Que vai ser até o historiante. Com a meia case de Espanha. Vamos só tirar isto daqui. Só posicionar então. A câmera. E seguimos já para a break. Sem tirar nem pôr. Isto. A malta quer é fruta. Pronto. Muito bem. Tirar daqui o T4. Já não vai fazer falta. Posso abrir a caixinha. O Diogo vai. Diz que quer abrir a caixinha hoje. Temos força. Caixinha 9. Faz com força. Como a meia antes fazia. Aqui tens de fazer o corte. Eu tenho força. O Diogo vai. Espera aí. O Diogo vai abrir a caixinha. Ajuda lá aqui um bocadinho. Vem. E agora viramos para o outro lado. Faço o trabalho igual? Agora lá. Consigo. Fudiu. E agora? Já está? Está tudo. E agora é mais difícil. Espera. Agora é daqui. Esta é mais difícil. Eu consegui fazer isso. Isso é dinheiro aí que estou conseguindo. Aqui estão elas. Pesquinhas. 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 Estão pesquinhas. Estão cheias de mel lá dentro. Ouviram o Puto? O Puto disse que estão cheias de mel lá dentro. A caixinha vai ser alta para todos. Dá para todos. Estou ao contrário. Vira ao contrário. Vamos já virar. Está vazio. Posso virar isto? Podes, mas tem que ser de sete iguais. Assim. Já, já, já. Juma. É difícil. É difícil. Pesas são muito boas. Muito bem. Está aqui fruta para todos, diz o Diogo. Mel para todos. O Diogo diz que há mel para todos. Estas que ficam aqui. Ficam o monofame para cada um. Esta caixa é para pôr as bases, esta é para pôr as inséticas, como eu costumo fazer. Só para saberem. É sempre igual. É sempre igual, diz o Diogo. Olha, uma ficou aqui. Foi eu? Não. Fazemos então. Vamos começar então a break. A break. Boa sorte a todos. Vou só recapitular muito rápido quem tem as equipas e o quê. Paulo Moreira com Argentina e Tunísia. Boa sorte a Paulo Moreira e com as suas equipas. Fica João Barracha antes. João Barracha e Diogo Barracha têm Portugal, Colômbia e Panamá. Boa sorte, Diogo, para Portugal. Vai ser mel. Sim, Humberto. É isso. Os Estados Unidos é teu. Joel Faustino fica então com o Brasil. Boa sorte do Joel Faustino com o Brasil. Graney fica com a France. Graney will keep France. Vasco Esteves, Alemanha, Costa Rica, Peru e Coreia. Humberto Reis então também estreia nos breaks. Ficas com a Espanha só a partir da box 7 a 12. Meia case. Ou seja, da fila de baixo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta fila é do Humberto Reis em Espanha. Ficas com a Áustria se sair uma carta. Com a Noruega se sair uma carta. E os Estados Unidos se sair uma carta. Boa sorte para as tuas equipas e parabéns pelo segundo lugar do Fila. Miguel Barreira fica então com England. Paulo Teixeira, Bélgica, México e Rússia. Ressus, Alcaína, Masculanes, Uruguai e Wales. Felipe Barata, Iceland e o combo Oast City, Mascots and Group States. Bernardo Mendes, Croácia. Agostinho Mascarenhas, Egipto. Luís Carvalho, Austrália. João Rubal, Cordeiro, Sweden. Ricardo Matos, Suíça e Japão. Olha, o Ricardo está a dizer olá, Diogo. O pai do Fran. Está a dizer olá, Diogo. Ele está a ver. Onde é que eu ia? No Ricardo Matos, Sweden e Japão. Paulo Martins com a Polónia. Bruno Lourinho com a Dinamarca. Nuna Parísio com a Nigéria. António Gomes com a Itália. Miguel Amaro com Saudi Arabia e Morocco. Fernando Santos com o Irão. Luís Martins com o Senegal. Luís Martins com o Senegal. E Paulo Quintas com a Sérvia. Boa sorte para todos e boa sorte para as vossas equipas. Ok? Que haja fruta. O Diogo está muito melo aqui. Diogo, primeira caixa. Tem que ser de cima. Porque esta parte é da Espanha. A parte de baixo? A parte de cima. Esta é da 1 à 6. Não, não, não. Tens de dar por ordem. Tem que ser de trás. Sim, tem que ser assim porque a Espanha é... Esta parte de cima da Espanha é da Wanda. Ah, esqueci-me de dizer. E para a Wanda também é boxe 1 à 6 da Espanha. Boa sorte e parabéns pelo vencedor da fila. Ok? Parabéns Wanda por teres ganho fila. E por teres agora a Espanha. Não, não é bem. Temos então a 311 para começar. O Diogo vai-me ajudar a abrir uns peques. Eu consigo a luz. O pai do vrego que é difícil. Queres tentar abrir? Sim. Então, vá. O Diogo vai tentar abrir os peques. Mas tens de ficar... Não, não podes desaparecer da camera. Tens de tentar abrir aqui à frente. Isso. E metes para baixo. O Diogo vai tentar abrir. Se não, depois eu ajudo. O Diogo vai tentar abrir uma pilha. Temos tido sempre nos últimos breaks nos vares. Tivemos, na break passada, Ricardo Matos a ajudar. E há duas breaks. O Francisco Lavanda. E o Diogo vai tentar, ao menos, ajudar com um peque. Se contribuir com um peque, porque isto já é uma ajuda. Dizem-lhe. Ou pode usar aqui, este. Este é só. Estes não. 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 Vê o que esta caixa nos reserve. E que fruta virá hoje. Espero que venha fruta da boa. Tipo aquela que a gente abriu com três duels. Isso é uma boa queijo. Três duels. Cá malta. O pé tem que estar sempre na cama. Viu? Olha, olha assim. Assim e depois os seus. O Diogo desistiu. Trabalha Diogo. Olha, o Fran está a dizer que trabalha Diogo. O Fran está a trazer. Manda um abraço ao Fran. Um abraço? Diz que se ele quiser pode vir aqui. Se quiser outra vez pode vir aqui. Olha, Ricardo. Se estiveres aqui perto. Estás a 15 minutos aqui. Se quiserem passar aqui. Podem passar. Não há problema. É que não há mesmo problema o Fran brincar com o Fran. Não há mesmo problema. Diz o Diogo. Joga um Fifazinho. Diz o Diogo. Se quiseres passar cá com o Fran um bocadinho. Na meio da break. Podes entrar também. Pode entrar. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Queres ou não queres? Queres ou não queres? Vá, escreve aí. Escreve aí. Vamos ver quem é que me está a escrever em privado. O Bruno Ferro está-te a mandar um abraço. Obrigado Bruno Ferro. Obrigado. O Diogo é mais famoso. Olha, já estão a ver a nossa break nas televisões em casa. Olha. Veja como é que o pessoal vê nas televisões. Acabei de mostrar o Bruno Ferro está a ver na televisão de casa. Pronto. Mas se os fachares do jantar ainda há tempo e quiserem passar cá, são mais que convidados e bem-vindos. Bom, caixa número 1. Boa sorte aqui. Aqui pode passar. Na caixa 1. Boa sorte a todos. Refractor. Mexico. A primeira carta foi Refractor Mexico. E... Senegal Refractor. Uau. Gira. Senegal Refractor. Quem tem o Senegal tem a alegria. Senegal Refractor. Quem é Senegal? Uau. Luís Martins. Já vi uma brilha. Onde é que está a cima? Vem já um... E temos... Temos já um Landmark. Landmark a sair aqui. E vais pôr para o último. Não, vai já sair o Landmark. Boa sorte a todos os que têm equipa com Landmark. Vai ser devagarinho, devagarinho. Landmark... Sweden. Novamente, acho que já não é a primeira vez. É daquelas giras. Sweden, parabéns Suécia. João Rubal Cordeiro. Fiz. Remóquina. Parabéns João Rubal Cordeiro. A primeira caixa trazia um Landmark. Landmark, lindo. Marcus Berg. Não foi um da espécie que a gente abriu na semana passada? Acho que... Ah não, o último foi o Uruguai. Foi o Uruguai. O último foi o Uruguai. Parabéns João. Vamos seguir. Refractor. Senegal. França. Dual Connections. A Austrália. A Austrália. Um Scoros. Estou ali uma Refractor. Não. Estou assim. Sim, mas os Refractors ficam aqui. Croácia Fundamentals Rakitic. E vê logo um Landmark. Isto promete fruta. Será que vamos ter dois Landmarks nesta caixa? Eu disse que tem fruta. Vamos ter dois Landmarks nesta caixa. E vê uma Verda. E vê uma Verda, pessoal. Boa sorte a quem tem equipas. Eu queria ter uma dessas. México. Lozano. Eu queria ter uma dessas. E Salala. Egípcia. Eu preciso Salala. Temos Schmeichel. Olá, Simmel. Verde. Refractor Sterling. Eu amo Sterling. Temos Morocco. Dual Connections. E olha. Marroco Dual Connections. E vê um Marroquim também. Parabéns Marrocos. Que tema. Quem é Marrocos? Marrocos é do... Miguel Amaro. Parabéns. Rachid Alioli. Começamos a rasgar desta forma. 11 de 25. Rachid Malvão. Uau. 11 de 25. Parabéns. Parabéns. Alioli. Espacia isso. Que estamos a começar muito, muito forte, pessoal. Este break... O Diogo disse que ia muito a mel. O Diogo não falha. Já tem um... Alioli. Verde. Crack of Ice. Parabéns. Tem uma carta daquelas. Verde. É. Muita gira. Seguimos. E temos um Black Gold de Nigéria. Bonita. Bonita. Está fixe. Uau. Que monstros. Que boxe. Que grande boxe. E a primeira numerada... Sérvia. 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 Parabéns Sérvia. Quem tem a Sérvia? Paulo Quintas. Estadio. Tens quem não tem. 135. Tens quem? Pai, não lembro. Olha isso. 135 de 149. Onde é que estão os jogos? Portugal. Colômbia. Panamá. Yeah. Essa é para quem? Essa. Rui Patricio de Portugal Portugal Rui Patricio de Portugal Para Diogo Refrektan Sweden Refrektan Vertonghen Jogaram hoje Jogaram hoje Saudiarabia Saudiarabia também para Miguel Amaro E para Miguel Amaro Vai levar o melhor para casa E Chamberlain England Sombra Tira aí agora não Um para nós Agora é o meu primeiro Nigéria Iheanacho Estes são balsas Iheanacho Iheanacho Sessenta 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 de cento e noventa e nove para Nigéria Que é de Nuno Aparicio Nuno Aparicio Mama Seguimos Refrektan Coreia Coreia Panamá para o Diogo Panamá Blas Perez Chorus Club Mexico Fundamentals Paulo Teixeira Oh 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 Vai para mim E Dinamar Carrera Para Bruno Lourinho Para mim Maxi Pereira Uruguai Que é Suja Alcaína Masclans Caixa 1 a começar com 1 1 Mark Posso começar? Caixa 2 eu Não havia nenhuma carta da Espanha Mas depois já Da carta da Espanha não havia assim das Deixar 1 É uma carta da Espanha É uma carta da Espanha Quatrocentos e noventa Quatrocentos e noventa Eu saia Eu saia Abre tudo Você deixa em mim Não, isso é mais rápido Você deixa em mim É uma carta da Espanha Vamos até abrir A próxima As caixas As caixas Vamos então Primeiro a caixa Landmark Da Sweden Para João Rubaldo Eu disse que está acima da Mel Isso ia logo uma verde Marrocos Saíra um autozinho E já está melhor Um autozinho E um Ronaldo Ah Mas nós é que Será que fazemos um back to back Ronaldo? Isso também era giro Abrimos um Ronaldo na última break Era giro Abrimos outro Ronaldo Hum Bora a fingir Não? Era verdade Ah é para mim O que é que tens Portugal? Portugal Portugal Não está ali na caixa Não está ali na caixa Depois põe Pode deixar aqui não Não Se não isto é uma confusão Deixa aqui deixa aqui Depois tira as vigilantes Sempre que eu cabo o molho Eu depois pego e tiro Não está fácil nem com o miúdo Não tens aquela Senão depois Atrapalhas a mim Atrapalhas os breakers Não 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 brinca Fala muito? Está aqui Não fala muito? A imagem minha hoje está um pouco manhada É só a ti Paulo É só a ti Foi feito teste de sonho de imagem antes Paulo É só a ti mano Eu vi numa foto do Bruno Eu vi numa foto do Bruno O Bruno mandou uma foto do ecrã dele Da televisão dele Não a mão mas é para abrir O Bruno mandou uma foto do ecrã dele O Bruno mandou uma foto de ele a ver na televisão de uma forma alargada e deu uma imagem brutal É verdade Que câmera fixe Não sei se é de um furo de estar aqui não estou a conseguir abrir uns pecs Estou a ver se pode arregar a mim A sério? Estou só das fotos Agora posso ir ver Está a aparecer muito Pois já Então é da vossa net talvez Pode ser da vossa net Porque eu as duas imagens que vi a imagem está boa Ok Luís Martins já está também online E siga a caixa número 2 Enquanto chegar a 6 para ver o que é cá da Espanha Para não misturar Boa sorte então Box número 2 Todos os têm equipas na box 2 O que é que faz assim? Suíça 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 para Fran e Ricardo Matos Isto é para o Fran e para o Ricardo Matos Eles têm a Suíça e o Japão Coreia Coreia para Vasco Japão também Pode ser da net Refractor Refractor da Croácia Temos Bélgica Temos Bélgica Dual Connection Local que é mamada Quem é que ficou com a Bélgica? Quem ficou com a Bélgica? Paulo Teixeira Bélgica Já vi já vi Olha Bélgica Vertonghen Bélgica Mas nós vamos lá Número 5 Parabéns Mas nós vamos lá Para que lado Temos Croácia Bernardo Mendes Refractor Senegal E temos Uruguai Jesus Ascolina Gold Black Insert E vem Auto Para quem? Não sabemos E vem o Auto Vamos deixar o Auto para o fim Vamos estar esperto Vamos deixar o Auto para o fim Refractor Refractor Vamos deixar o Auto Está em cima do DL e eu tenho um Espírito Estão por bem Estão por bem Temos um Auto O primeiro Auto a sair E Preto França É E Angel Di Maria Argentina Para Paulo Moreira Espero que seja para mim Angel Di Maria Argentina 24 Espero que seja Joel Espero que seja Joel 24 De 129 para Paulo Moreira Eu não sei Eu não vi Eu não vi Eu não vi filho Espanha A Inistia Japão para Fran e Ricardo Matos Felipe Coutinho New Hero Felipe Coutinho Tem estas ainda filho Ah mas está aqui no Auto Radamel Falcão Colômbia para o Diogo Espanha Espanha Iniesta É para Wanda Wanda que tem Boxing Alemanha Vasco Esteves Tunísia Paulo Moreira Refractor Alemanha Refractor Iran Egipto Agostinho Mascarenhas Agora Tinha apanhado aqui outra de Espanha Que a gente tira logo Quando for de Espanha Vou tirar Deixe-me só ir aqui ver esta de Espanha Quando for de Espanha Agir certes Tiro-as logo Eu acho que não houve nenhuma na primeira caixa Tiro-as logo Eu vou depois separar Sim não houve uma Houve estas duas de Espanha Para já Temos um Auto Que está protegido por Uruguai Luís Soares Parabéns Para Jesus Vamos então para o Auto Ainda não consegui ver Eu vou no fome Não Acho que não Não sei Ainda não consegui ver Então O primeiro Auto da noite Então é Se saiu de focar Ui 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 Estão Estava mal para focar Estava mal para focar hoje? Vamos lá Estava mal para focar hoje? Brasil Brasil Primeiro Auto vai para o Brasil Boa sorte Joela Como é que tu acha que vai para o Brasil? Neymar Júnior Auto do Neymars Deixa eu ver esse nome Ei É Neymar Júnior Auto do Neymar Porra Há fruta Hoje há Neymar? Oi E tu tinhas dito para ficar com o Brasil? E tu tinhas dito para ficar com o Brasil? Gente eu tenho que tramar O Diogo tinhas dito para ficar com o Brasil? Fiquei tudo feita nisso Parabéns Joel Faustino Estamos a começar com muita fruta Deixa eu estar Porque eu tenho que ser o primeiro Auto Faz Parabéns Neymar Júnior Joel Faustino O Diogo Oh Ricardo O Diogo queria que eu ficasse com o Brasil Mas como eu tinha ficado da outra vez Sem o meu Coutinho Não quis o Brasil Não ouço os instintos do puto Olha Neymar Júnior Parabéns Joel Faustino Não O Diogo também não sei mesmo Bora Faz lá o corte Fazes o corte Não sei se o Joel está aí Ficou não Não ficou Desculpa Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho O que é? Não é verdade Tu tinhas dito para ficar com a 900 ideias Tu tinhas dito para ficar com a Com o Brasil Com o Brasil E depois E depois Veja o que aconteceu Se é o Auto também E depois Espero que Isto está cheio Isto tudo Eu estou a ver Neste momento vi o Diogo Habitua-te É sempre ao lado Eu acabei de ver a minha imagem A ser transmitida por um vídeo Que o Bruno Ferro fez E veste bastante bem Só em imagem bastante bem O Bruno Ferro por acaso Mandou-me agora um vídeo Que ele estava a gravar com o telemóvel Pense que tenha sido com o telemóvel E mandou-me um vídeo E vê se ele percebe Está muito bom Pô, o Neymar É o segundo Neymar Neste coleção Em nove cases É o segundo Neymar Também já abrimos Dois Ronaldo Um Ronaldo duo E um Ronaldo Normal Alto Já abrimos um Maradona Já abrimos mil Maradona Um para mim ficou bom O que é a Argentina É que faz sempre o Maradona Gente Sempre com o Baratotei Sempre com o Baratotei Está de ser de mel Com o Baratotei O Baratotei Entra lá e põe lá em cima Deixa o Diogo Falar com vocês Põe ali Pode ser? Estes Estas 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 ي E vem um alto Vem um alto Olha Panamá para o Diogo Vem um alto Panamá Panamá, Aníbal Godoy para Diogo 119 De 125 E vem um alto É um insert alto É um insert alto Boa sorte a quem tem insert alto Estados Unidos USA Foi ganho no filler Humberto Reis Parabéns que vais ganhar um alto Parabéns Isto hoje está louco Isto é só fruta United States Parabéns Primeiro alto Do United States Em nove cases E foi para a fila E saiu a Humberto Reis Que ficou em segundo lugar Já compensou os sete euros E o alto Não mostra Parabéns United States London Donovan Para Khumbert Reis Para Humberto Reis Para o quê que não é para mim ser Para quê que nunca é para mim Parabéns Humberto Olha, isto é sorte Isto é um jogo de sorte também Um jogo? Isto é como se fosse o jogo Tu escolhes equipas E tu não sabes quando é que vai sair das cartas Pode ser gratuito Humberto se tu não quiseres este auto do Nod Eu até estaria interessado em comprar Eu estou a colecionar os Signature Moments Só os Signature Moments Se tu quiseres este Se não quiseres este E tiveres a ideia de vendê-lo Fala depois comigo em privado Parabéns Seguimos Lasers Suíça Para Ricardo Matos E Fran Laser Colômbia Para Diogo E uma laranjinha ainda Para Saudi Arábia Para Amaro Amaro hoje está louco Amaro está louco Não, mas estive De 65 Para Saudi Arábia Para Miguel Amaro E temos um Dual Connections Da Espanha E a Pará Vanda ainda Está nas primeiras 6 boxes Temos Egipto 3 boxes New Hero Bélgica Que azar Bélgica Laser Hazard England Hederson Leiser Sérvia Paulo Quintas Nigéria Moisés Nuda Parísio Próximo Ai, não Não Não, ainda falta aqui Este aqui E ainda vem mais fruta E Tunísia Mohamed É o jogador Que tem o nome mais comprido Mohamed Amin Ben Hamour Amour Mohamed Amin Ben Hamour 23 de 125 23 de 125 Para Paulo Moreira Já vi Já vi Vim a ver Vim a ver Não, não Nigéria Laser Com o breto de laser New Hero Filipe Coutinho Brasil Não é para mim E Coca Espanha Vanda É panha Danamark E vem mais uma azul Mais uma numerada Rússia Desbuia Quem tem o Desbuia Tem a Rússia Que ainda está em jogo Está joguito Rússia Quem tem a Rússia Tem o Paulo Teixeira Paulo Teixeira 18 Paulo Teixeira 1899 É isto Paulo Teixeira Dual Connections De Japan Base and Base Espera aí Estás a dizer Correio Estás a dizer Acabes Armin O que? Armin Para o Teixeira Ah, aqui Ela está a dizer Eu vou ter Para o Teixeira Brasil Tiago Silva Laser Costa Rica Gamboa Laser França Dembélé Laser Tragustin Iceland Para Barata Baratinho Morocco Fundamentals Para Miguel Amar E Amaro E Amaro Está uma Mike Que vez? Uma caixa Para ser Quarta caixa É que é Não, mas já podes puxar Bora Vem E o que é que faz aqui o corte? Já está Então vá Faz lá com força Faz lá com mais força Não está? O que é que faz aqui o corte é que tu fazes? É com fóssil Não é o que fazer, não está mal? As caixas não estão mal para rasgar 410 410 Vem preta Power Gold Ou Gold Normalmente 410 Pode ser uma caixa de preta Black One of One Power Gold Ou Gold Pode ser uma preta Power Gold Ou Gold Segundo o que me cuseguei 410 Diz que quer que seja uma preta Mas para quê? Olha, pode ser um Ronaldo preto Não, não O Diogo quer um Ronaldo preto Pode ser um Power Gold Power Gold Landmark da Sweden Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, pois na sondagem que eu abri National Treasures Foi a que mais votação teve Eu arriscava pedir uma caixinha Pá, a gente faz uma brincadeira Acho que ia em Portugal Fico, aquilo é giro Aquilo as numerações Vão todas baixas O quê? National Treasures, Deus É uma coleção brutal Umas cartas beira-grossas Não sei se querem opinar Eu gosto que vocês opinem Gosto que vocês pinem E opinem O que é que diz isso? É do caralho Como tu? Vamos ter mel Mel a ser aberto hoje Aqui Já viste? Já viste mel Já viste? É do ar ao fome Se as previsões do Barata Cumprirem-se Eu dou um beijo na boca do Barata Mentira Eu já dou dois O Barata Estás aí? Eu espero que o Barata Esteja aí Não esconde-lhe Se as previsões do Barata Se cumprirem todas Eu dou um beijo na boca do Barata Índia E vem Sérvia Mitrovic 103 de 149 Sérvia Paulo Quintas Chame-lhe o Barata Para eu falar com ele Bélgica Drain Mertens Refractor Refractor da Colômbia Nigéria Igualo Insert França Girou Chame-lhe o Barata em privado No chat Que eu quero falar com ele Ele fez duas previsões Barata Sou eu Sou eu Tu fizeste duas previsões hoje Uma já acertaste Se o acertares nas duas Puto Dou-te um beijo na boca em direto New Era Firmino Croácia Mandzukic Do Bernardo Refractor Já mostraste alto Ainda não mostrei nada Poland Ui Barata Se tu acertares nas tuas previsões Levas um beijo na boca Espanha Dual Connections E temos uma camo Olha Tinha uma camo aqui escondida É para quem? Uma camo de México Giovanni dos Santos Eu já tenho uma dessa Camo México Giovanni dos Santos 3 de 20 Eu já tenho uma dessa O Barata fez duas previsões Podes diz quais foram as previsões que fizeste Não faz mal Escreve lá quais foram as tuas previsões Giovanni dos Santos Oh Mentira-se Quais foram as previsões que fizeste e ainda te lembras-se hoje? Colômbio para o Diogo Carlos Baca Gold O Diogo de O Diogo já viu a carta O Diogo já viu a carta O Diogo ia jogar Playstation e já não vai A carta está aqui A carta está aqui Não vou dormir Vou dormir Adeus a todos A carta está aqui É para quem? Não posso dizer ainda Portugal Refractor Yes Bélgica Scoring Scorers Club Não é para nós Não Faz mal Basta uma Não Japão Para quem? Para mim não E México Javier Hernanda Scorers Pode ir jogar? Não? Não queres ver a carta? Esta case só está a trazer fruta pessoal Neymar É muita fruta Neymar Landmark Donovan dos Estados Unidos E agora vem fruta da gorda Tem fruta da gorda Vem fruta da gorda E Franz Olha o Loris Loris em laranja Loris Fruta pessoal Fruta Loris É só fruta Loris É só fruta O Diogo disse que esta caixa tinha muito mel Loris Granny É só fruta mesmo Preparem-se Brasil Costa Rica Celso Borges Quem é que tem a Costa Rica? Tem o Vasco Esteves Não New Hero Renato Sanchez Portugal Portugal este sim é para o Diogo Sérvia Mitrovic E Egipto E Egipto Egassi Egassi E vamos para o momento alto O Diogo está passado Parabéns Parabéns Porque ela está aqui Jabiuaka A mascote A segunda A segunda mascote que existe em Portugal É para o Caris É Para o Caris É para Felipe Barata Jabiuaka albo Bum Este aqui está cheia Eu tenho bola mil São precisas 23 case Em cada 23 case saem uma mascota O Gajo Este está maluco Está maluco Neste momento só eu e Barata temos mascotas Está a buscar a outra? A nossa? A nossa? Não é que porcaria da carta está. Gostei que abri-lhe. Tira com cuidado. Jabiwaka! Waka waka waka! Ele proveu a mascote e uma quadra da equipa portuguesa. Esta aqui é a nossa e a outra é barata. Jabiwakas tu! Jabiwakas tu! Barata de oco! Muito bom! Muito bom! Chupa! Tu é do caralho! Quem disseste isso? É do caralho! Pode! Do caralho! Do caralho! Parabéns barata! Esta aqui está a distribuir fruta! Muita frutina! Força! Que case! Que case meus amigos! Posso abrir? São vocês? Barata! Estás de pastigo? Não! Não! É o normal! É normal! Olha! Que que é isso puto? Que que é isso? Posso dizer que que é isso? 300 ideias! Olha! Vê lá se tu acertas no resto da tua previsão! Dizeste que era a mascote e que vinha o alto ao quadro de Portugal! Isto é para mim? Do Portugal? É para mim! Pois! O barata é dinheirito! E acertou na mascota! E a mascota é uma cena de boeda porque é difícil de acertar! Ganda que é isso pessoal! Que que é isso? Cucu! Já fiz? Vai lá já fiz! Já, já fiz! Obrigado, eu também tenho! Este pack só traz 3 cartas! Eu senti o pack de boeda fininho! Só para vocês verem! Este pack de boeda fininho só trazia 3 cartas! Uma insert, por além de esta merda dos gays, uma insert e senti o pack muito afínio e se faz que é isto, um pack tão fino. Já dá. Já sabe como é que é? Liga primeiro, a primeira tens de ligar para este teste. Liga para este teste primeiro. Isso. E agora só carregas uma vez naquele botão, só uma. Qual botão? Nesse preto, sim. Muda, nesse preto a pomada. Sim, uma vez. Já está, não mexes mais. Como é que é possível um mascote que é boeda pouco provável bater e o barata a ser? Como abriste para mim, agora nós abrimos para ti. Já abriste? O Diogo é verdade. Diz, lembra-se que tu é que abriste para mim? Quem abriu a nossa jabiwaka até foi o Martim, o teu filho. Lembra-se? E agora, o Diogo está a dizer, nós agora abrimos para ti e retribuímos o jabiwaka que abriste lá no gaiola. Quer dizer, é verdade. Vai dar fixe. Vai dar fixe. Muito bem. E não há muitos jabiwakas no mundo, barata. Tu e eu, podemos ver que somos os privilegiados a ter um jabiwaka. É fácil. Eu tenho um mantor na flor. E por acaso é verdade. O Martim abriu para nós e agora a gente retribuiu-te o jabiwaka. Muito bonito. Olha, e a tua previsão vai se manter, vai se cumprir ou não? Vai, 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 vai. A tua previsão vai se cobrir, vai sair um 4 de Portugal? É? Conseguimos, caixa número 5. Temos Sérvia, Máximo Kvik. E temos Sérvia, Fundamentals. Fundamentals. Refractor, Rússia. Mosaico, Mexico. Mosaico, Mexico. Refractor, Danemark. Refractor, Panama. Refractor, Sturridge. Epá, mas prever uma mascota é duro. É duro. Prever uma mascota é duro, Ricardo. Ainda por cima já tinha sido uma em Portugal. Refractor, Brasil. Refractor, Coreia. Refractor, Poland. Refractor, Suíça. São Refractors. O que é bom, onde é que está? Refractor, Sweden. Dual, Alemanha. Iceland. Sim, Gooderson. Borata também. Borata também tem Iceland. Egito, Salá. New Era, Argentina. E Japan. 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 Japan roxo. Para Ricardo Matos. Ifran. 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 Yamaguchi. Alguém. Alguém. 43. 43. De 99. Onde é que está o mel desta queixa? É pá, tem-te mel. Tem-te mel. É pá, não vejo mel nenhuma nesta queixa. Boa. Sérvia, Ivanovic. Em museu. Refractor, Giroud. Refractor, Sanchez. André Gomes, Portugal. Refractor, Gudmundsen. Blas Pérez, Panamá. Tem esta queixa. O que é que trazia esta queixa? Uma purple? Esta queixa era uma purple? Uma purple queixa. Esta queixa o que trouxe foi uma purple. Foda-se. E depois foi. É pá, vou passar por tudo outra vez, mas esta queixa só deu-se... Onde... Epa, sabem onde é que podia estar o Ito naquele pack onde só trazia as três cartas? Seria? Naquele pack onde só trazia as três cartas. Se calhar falta o Ito. Se calhar falta o Ito naquele pack. Se calhar falta o Ito. Se calhar falta o Ito naquele pack. Epa. Epa! Vai chegar? Como havia um pegue com três cartas? Não, é como havia um pegue com três cartas, se calhar... 411, 11, 411... Sim, já na outra parei que veio uma assim também. Estavas aqui, estavas aqui comigo? Não estou para correr. Depois deve ser do espaço das três cartas. Mas na última parei que vieram os peques normais e o Ricardo também apanhamos o máximo. Mas só uma numerada ainda por cima. Bom, seguimos. Seguimos porque aí está a boa. Jabibwaka super raro. Neymar, Landmark, Donovan de USA. E vamos seguir com mais fruta, 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 fruta. Eu só quero fruta. Eu só quero fruta, diz o Diogo. Eu só quero que o Barata cumpra o que prometeu, a previsão dele, e fico mais do que feliz se o Barata cumprir o que prometeu. Mais do que feliz. Mais do que feliz. Eu só quero um abu. Um dado da previsão do Barata está comprida. E depois, com a Espanha, eu as bases divido a meio, está bem? Se saírem quatro cartas de um tipo, mando duas duas, está bem? Com as bases, em princípio, a Wanda e o Humberto, eu divido as bases a meio. Vejo cada jogador, por exemplo, que há quatro trimestras, dois para cada um. Ok? Eu as bases divido, as inserts e tudo o que sair é que não. Agora vou separar, tenho ali as espanholas separadas, no momento já. Identificadas para a Wanda. Olá! Obrigado, Humberto. Boa sorte para a caixa 6. Temos uma laser, uma caixa laser. Irão. Irão, para Fernando Santos. México, guardado laser. Sérvia, Mitrovic. A Sérvia hoje está assim com muita carta de Mitrovic. Alemanha, Fundamentals. De Vasco Stéves. Marrocos. E temos Marrocos. 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 Espera aí. Marrocos hoje está fortíssimo. Marrocos hoje está fortíssimo. Marrocos hoje está fortíssimo. Marrocos de Miguel Amaro. Hamari, 66. 66. 66 de 125. Parabéns, Miguel Amaro. Seguimos. Cole Shasko, da Coreia. Sei tantas vezes isto. Austrália, Dual Connection. Laser. Maxi Pereira, Uruguai. E temos Iceland, de barata. Tautestan. Tautestan. 160. De 199 para barata. E Austrália. Austrália, Laser. Laser. Germany. Laser. Vasco Stéves. Laser. Celso Borges. Costa Rica. Também do Vasco Stéves. Temos New Hero. Rússia. Golovín. Rússia. Quem tem a Rússia? É de... Paulo Teixeira. E Laser. DG. Espanha. Mbappé. Que é para... Ainda é... Wanda. Iceland. Fim Bungensen. Para barata. E... França. Mbappé. Uau! Kylian Mbappé. França. Laser Light Blue. Parabéns. Parabéns. De Granny. 88 out of 125. Mbappé. Saudi Arabia. Laser. E... Irão. Irão Rosa. Irão Rosa. Irão Rosa. Irão... Fernando Santos. Achape. Pink. Nove de quarenta. Vai apitando cento. Nove de quarenta. Porque ela as vezes foca logo, outras vezes não foca. Nove de quarenta. Irão. De Fernando Santos. Laser. Peru. Vasco Esteves. Dual Connections. De Panamá. Diogo Barracha. E... Espanha. Fundamentals. Iniesta. E... Japão. Mais uma rocha. Japão. Para Fran. Maya Yoshida. Parabéns Fran. Duas Purples. 83 de 99. Dinamarca. Casper Schmeichel. Saudi Arabia. Miguel Amaro. La Cacette. França. Oh! Estou já com La Cacette. Douglas Costa. Brasil. Joel Faustino. E está... Mais altos. Só confirmar que não há mais nenhuma carta de Espanha. E... Ok. Só buscar aqui um saquinho. São minhas vinhas? Vou. Portanto... Vou só separar aqui as cartas de Espanha que saíram da box 1 a 6. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Banda... Espanha... Box 1... 2... 6. Ok. Aqui. Fica já. Fica definido. Está aqui. Ponho aqui na mesma. Eu ponho na mesma um separador por caso apareça ali alguma. Devo só 2 minutos que eu vou ver a miúda bem já. Minha jubola. Benja já uéra... the drop. Toca de volta. O rap Darling! Se gostou. Tchau. Dois. Seguimos então box número 7. A partir de agora a Espanha aqui é de Humberto Reis. Ok Humberto? Tudo o que sair agora da Espanha já pertence a Humberto. Quatrocentos e dez. Quatrocentos e dez. Há bocado que foi o Jabihuaca. Quatrocentos e dez foi onde saiu o Jabihuaca. Normalmente é onde estão as Blacks. Quantos autos já saíram? Só saíram dois autos ainda. Estamos à espera de mais cinco autos cá em baixo. Estamos ainda à espera de cinco autos. Boa! E este não deve ser um auto. Deve ser a Black, Power Gold ou Gold. Porque há bocado que sigo o Jabihuaca. Não. Não. Uma blusa da Puma que comprei nos Estados Unidos em pronunção. Dez dólares. Lá no Outlet. Outlet lá no... Está indo? Dez dólares. Dez dólares. E era da Puma. Mas é fixe. Mas é fixe. Muito fixe. Se tem gata gaijas na praia. Se tem gata gaijas na praia. Se tem gata gaijas na praia. Como eu apanhei em promoção no Outlet. Podia ter sido. Este hoje é para dar fruta. Hoje esta case é para dar fruta. Esta case é para dar fruta pessoal. Mas não para vós. Mas não para vós. E pronto. E o Joe vai me bater. Por que? Por que? Por que? Tem um enganamento? Um. 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 Por que? O que foi? Su Barata? Eu as minhas opções. As minhas opções foi Portugal ao Brasil. Se o Barata tivesse mantido a sua aposta em Portugal. eu ficaria sempre com o Brasil, é verdade. Estava aqui a me lembrar porque eu pus Portugal ou Brasil, mas normalmente o Barata consegue sempre ser o primeiro a fazer post. Se ele tivesse escrito Portugal seria o Brasil. Já viste como é que as coisas são? Caixa número 7. Boa sorte a todos. E temos Austrália. Uau! Austrália logo assim, Mild Jedinac. Para Luís Carvalho, 87 de 149. Mosaico Falcão para Diogo. Falcão é máquina. Refractor Senegal. Refractor Kyle Walker. E Peru Farfim Vasco Esteves. Thomas Müller em Iper para Vasco Esteves. E Blas Pérez Panamá outra vez para Diogo. Franz Lema New York. Refractor Coutinho Brasil. Poland. Psyetsek. Paulo Martins. E vem mais uma camo. Portugal. Dual Connections. Uma camo de Croácia. Parabéns. Bernardo Mendes. Iperling. Brózóvić. Croácia. Wint, Wint. programa Strange push noir. S o Vinter del Vinter Vinter Tunísia, Canissi, em gold, gold version insert. Croácia, fundamentals, e laranja do Peru, Vasco Stévez, Renato Tapia, é verdade, o meu número preferido, 50, de 65. Raipa, Colômbia, para Diogo, Austrália, Suíça, para Fran, Sweden, para João Rubalú, Dembélé, França, e vamos então aqui ao hit desta caixa, que ainda não saiu, Refractor, Mitrovic, o IT, fundamentals, Sweden, Refractor, para João Rubal, Tem aqui o hit, vou pô-lo aqui, ali está o hit, ainda para revelar, Refractor, Croácia, Irão, Duolc, Anexia, e Salah, Egipto. Vamos então revelar o hit, porque esta não seria uma carta de Espanha, pois não? Não, o hit está aqui, e temos um champion, temos um champion, parabéns champion, de Brasil, 1962, ele disse que ele ia ao Brasil, disse que ele ia para nós, parabéns disse, Champion de Brasil, parabéns, outro hit, já viu a carta vinha com a câmera também, esta case está muito boa, Ainda não vieram os autos, faltam 5 autos, parabéns Joel, Brasil, um champions e um jabiwaka, Queixa número 8, já é a segunda box com 2 hit, é verdade, e ainda não vieram os autos, Quer dizer, irmã? Eu não, eu não, eu não, agora vem álcool, Faltam 5 autos e 5 caixas, faltam 5 caixas, todas as caixas agora tem um auto, Será? Todas as caixas agora tem um auto? Só sei que esta caixa está com muitas frutas, Muitas frutas esta caixas, o Diogo disse que tinha muito mel, Mas para mim, claro que não tem mel, claro que o Diogo não tem mel, Se tivéssemos ficado com o Brasil, eu queria o Brasil, ok? No Brasil tinha mel, o Brasil já tinha 2 mel, o auto do Neimas, Filipe, para mim ainda não vi nada, prometeste-me um 4, Filipe, para mim ainda não vi nada, prometeste-me um 4, Deixo aí? Caixa 8 Irão, Hyper Sweden, Markus Berg Croacia, New Hero Nigeria Nigeria, Yomi Forsberg, Sweden, em mosaico Refractor Seguir esta caixa tem aqui lá em cima, que ela está a chorar Japão Dual Connections Refractor Neymar Junior, em Scorers Club Tunisia, Fundamentals E... Rússia Ankiev De 65 Quem tem a Rússia? Paulo Teixeira 18 18 De 65 De 65 Rússia, em Kiev E temos um Costa Rica, Refractor Connections Bascos TBS Paulo Dybala Nigéria Paulo Dybala Argentina Nigéria Espanha, para Humberto Macro, Rashford, England Macro, Rashford, England Saudi Arabia Amaram Perú, André Carrillo Perú André Carrillo, Peru Perú Perú, André Carrillo 11, 111 de 149 Aí vem o alto Temos um alto Está ali o alto Refractor Morroco Refractor, Alemanha Denmark Mosaic Rússia Hyper Espanha Álvaro Morata, Humberto Reis Vamos então ao alto Auto que está protegido por Lehon de Coreia É para quem? Não sei Sem ouvir o alto Para quem é Então boa sorte Colômbia Para Diogo Barracha É para mim Juan Guilhermo Quadrado É para mim Alto para o Diogo Guilhermo Quadrado Para o Diogo O Diogo acaba de sair Afinal um alto Quadrado Eleva a tua água Quadrado Quadrado Para a Colômbia Para Diogo Barracha Parabéns Diogo Caixa 8 Caixa 9 Agora tem que ir lá em cima 310 Mais um álcool Agora vem a caixa dos autos Dei-me um segundo Dei-me aqui um minutinho Desculpem lá isto Isto tem a miúda a chorar Está bem? Só um segundo Maravilh Ela está um bocadinho constipada e às vezes fica assim um bocadinho atrapalhada. Ela estava inchada, mas estava a dormir. Mas pronto, presta desculpa. Vamos então para mais um alto ao caminho. Muito à espera do tal quadro do aparecimento. Oh meu! Se queres falar, fala aqui ao pé dela. Fala aqui ao pé. Ouviste? 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 Tem sonho já não. Um bom alto. Um alto raro. É um daqueles altos raros. É um dos altos raros e numerados. Está aqui. Vou tirá-los já para o lado. É um alto a numerar, pessoal. Está aqui. Um bom alto. Um alto dos raros. Um alto dos raros. Um alto dos raros. Um alto dos raros. Não sei se estava para vir. Vocês vão ficar malucos. É uma equipa que passou para os oitavos de final. Quem? Pronto. É uma equipa que chegou aos oitavos de final. Um alto dos raros. Um alto dos raros. É um alto. Um alto dos raros. Não. Carli, o Auto, seguimos queixa, 9, e o Dinamarco, coloca-se em Dinamarco, no Lurinho. 21 de 99 para Bruno Lurinho, logo assim uma numerada de Dinamarco. Mosaico, Austrália. Refractor, Morocco. Refractor, Icardi. Giroud Heiber, França. Rússia, Coconut Scores. Um grande autor com numeração e tudo. Nigéria, Renato, New Hero, para Nuna de Paris. Temos Suíça, Dual Connection. França, Hum, Titi. Em Moseico. Hurricane England, Refractor. New Hero, Lemar, França, Mais Refractor. Hector. Hyper, Morocco. Temos Nigéria, Musa Scores. New Hero, França, Lemar. Peru. Peru, Cueva. Blas Perez, Panamá, Radiogo. Refractor, Combarov. Senegal, Gaia, Idrissa, Gaia. Idrissa, Gaia. Morocco, Dual Connections. Refractor, Peru. Escobre a ajudar o líder. Escobre os clubes. Dozil. Fundamentals, Croácia. E Sweden. É a última, Sweden. João Rubão. Olá, Toivonen. 63. 63. 129. Boa sorte, então, a todos que têm equipas com alto. Aqui não sei nada de Espanha. Todos têm equipa com alto alto. Porque este é um grande alto. Está produzido por Nabir. Um bom alto, pessoal. Um grande alto. Ricardo Matos, isto é um grande alto. Porque ainda por cima é numerado. É para ele. Não é para ele. Mas é um grande alto. É um bom alto. Danemark. Peter Schmeichel numerado. Refractor. Peter Schmeichel numerado. Peter Schmeichel refractor. Peleza. Treze de 25. Quisias. Mas eu não sei o meu nome. Treze de 25. Peter Schmeichel monster. Uau, filha da putice, cara, linda. Este é grande, este é um grande guarda-rindos. É podre. É podre, nada. Está de inveja, o Ricardo está de inveja, este é um grande alto. Grande guarda-rindos. Não, ainda nasceu a Carta em Crioulo, ainda nasceu. Parabéns, Bruno Lourinho. Caixa número 10. Barata? Foda-se, barata. E a minha 4? 310, caixa de Alfa, mais um Alfa também. Muito boa a Carta mesmo, é de Bruno Lourinho. Barata, onde é que está a minha Carta? Eu não ganhei nada. Estou triste. Está triste o meu oço. Eu saco da Mascota, como tudo isto. Eu saco da Mascota e o meu, a minha cartinha. É, é na última. Já temos aqui o Alfa. O Alfa está aqui. Aqui está o Alfa já. Aqui está o Alfa, né? Aqui está o Alfa. O Alfa, né? Só se fosse meu. Meio, não até quando acabaris. Não acabaris. Cuidado que os carro não vai sair. O que está a dizer para o Barata? O Barata disse que costa ir ao quarto. Estou triste. E a gente tirou-lhe a carta que ele queria. O Jabi. Tiraram o que? O Barata tinha pedido o Jabi e a gente tirou. E a gente agora queria... nem quero o quarto. Se fosse um montinho em golos já ficava feliz. Seguimos. Se fosse um montinho em golos sim. Refractor. Refractor Saudi Arabia Scores Club. Refractor France. Scores Club Senegal. Luís Martins. Fundamentals England. Iceland. Dual connections. Iniesta para Humberto. Refractor Colombia. Refractor Mexico. E Japão. 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 Terceira numerada do Japão. Uau. Só... Terceira numerada do Japão. Fran. Para o Fran. Ijo. Yamaguchi. Este também era um Yamaguchi. 1449. 1449. Yamaguchi. Este também era um Yamaguchi. Roche. Roche. I vermelho. Seguimos. Mosaic. Musa. Nigéria. Seiran. Scores Club. Portugal. Fundamentals. Rui Patricio. Peru. Renato Tapia. Baulinho. Musaico. Refractor Iceland. Refractor Spain. Brasil. Filipe Coutinho. Dual connection. Neymar. Keita Baldenial. Senegal. Sérvia. Mitrovic. Scores. New Hero. Renato Sanchez. Coreia. Azul Coreia. Quem tem a Coreia tem o Vasquez Filho. Li Kim Hu. 35. 35. 35 de 199. 35. Refractor Poland. Aqui está. Só uma carta de um. de Espanha. Acho que já desistirei. Aqui estamos então o auto que está protegido por Morocco. E um auto para uma das equipas que o Ricardo Matos acabou de anunciar. Um, dois, três, quatro, seis equipas. E um auto que vai para França. França está na clima. França está na clima. It's for Granny. Congratulations, Granny. Patrick. Evra. Grani. Parabéns. Parabéns por o Morocco. Parabéns por um grupo. Queixa 11 411 Esta fugiu da inauguração 411 411 Esta não é 310 O que é que nos trará esta queixa? Esta é uma queixa de 411 É diferente Temos aqui uma queixa diferente 411 a seu Landmark Vamos ver É uma 310 É uma Laserbox Vamos ter uma Laserbox Ok Laserbox Sweden Sweden, meu amigo E a minha equipa E a minha carta que disseste que saia Estou à espera da minha carta que disseste que saia Não vi nada Não vi nada Olha podia vir era um Também podia vir nesta Um Ronaldo on cart Um Ronaldo on cart Também não me chateava nada Ronaldo on cart Tumba Chupa Melhor que a 4 Ainda melhor que a 4 Ronaldo on cart Pronto Nesta caixa Nesta caixa um Ronaldo on cart Ronaldo on cart Zumba Diretamente para a vitrine É uma Laserbox É uma Laserbox Com um Insert Out Seria Mas um Insert Out Eu já sigo É uma das Laserbox Muitas fatelas Um Ronaldo on cart Um Ronaldo on cart Um Ronaldo on cart Um Ronaldo on cart Boa sorte a todos os que têm equipas na box número 11 E temos Croácia Manjuki Scorers Club E Luís Soares Luís Soares Luís Soares Em Light Blue Para ressuas alcaínas masculinas No 27 de 125 Deixa eu olhar aí Deixa eu olhar aí Já ameaçar aqui o Ronaldo Nigéria Laser E Pedro Em Espanha Pedro Espanha 34 É a primeira numerada de Espanha também Que sei que vai já ali para a pilha República do Irão Em Laser Peru Dual Connection Belgium New Hero E Seferovic Mais uma dança para Fran Seferovic Suíça Vermelho 14 14 149 Seferovic Suíça E Croácia Laser Mais uma dança para Fran Lukaku Lukaku Scorers Tunísia Paulo Moreira Laser Javier Mascherano Laser Gary Cahill England Laser Alemanha Leroy Rússia Onde é que está a minha quad Danamark New Hero E temos Senegal Kadim Kadim Nadiai Senegal Para o Luís Martins Para o Luís Martins De 125 Javier Hernández Chicharito Mexico Scorers Iceland Dual Connections Japão E Laser E William Brasil 65 Brasil Running Hot No Brasil William 65 15 15 De 65 William Brasil E Suíça Ricardo Rodrigues Laser Jordi Alba Espanha Bélgica Munir Sérvia Fundamentals France Laser E Isto Queixa sem nada Sem nenhum Hit Décima Segunda Queixa Décima Décima Já temos boas coisas assim neste momento 310 Geralmente acabamos com um alto Acabamos com um alto Acabamos com um alto Acabamos com um alto Ainda é bem o alto. É bem para nós? Não. Bem o alto. Tem um bom alto outra vez. Não, 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 não. Nada de quase e fico doente. Nada de quase e fico doente. Nada de quase e fico doente. Nenhuma nombrava-se do Portugal. Última box, boa sorte a todos. Austrália Scores. México Fundamentals. Thomas Müller Alemanha Insert. Colômbia. Arias. Cristiano Ronaldo. Refractor. Refractor Luzlera. Duel Connections. Croácia. Colômbia. Iber. Ali. Egipto. New Hero. Germany. E vem Polónia. Milik. Milik Polónia Polónia Polónia. Paulo Martins 22. De 149. Milik. Refractor. Estou devendo, então. Estou devendo, então. Estou devendo, sim, pelas opções que fiz. Acreditei no Barata, que saiu o quadro. Estou devendo ter seguido o meu instinto. Colômbia Fundamentals. Quadrado. Refractor. William. Irão. Mosaico. Costa Rica. Refractor. Sérvia. Refractor. Julien Draxler. Germany. Parabénia. Vascos TVS. 135. Sim. Eu sei. Ele tem seguido o meu instinto antes. O alto está aqui. Aqui está o alto. Só fica para o fim, André Silva, mosaico, Austrália, Refractor, Morocco, Mohamed, Refractor, Blasperes, Panamá, e vamos para o último alto, protegido por Egipto à frente e Egipto atrás, Foda-se, como é que é possível, e mais um Brasil, percebes agora, mais um alto do Brasil, Mais um alto para o Brasil, Ricardo, por sei que eu fiquei com esta cara de doente, dois altos brutais e o Champion, puxa a carta para cima, Rivaldo, Rivaldo, Parabéns, Joel Faustino, Foda-se, que grande Brasil hoje, que grande merda, Ai, baratinha, porque é que não pegaste em Portugal, como sempre, que eu ficava com o Brasil? Parabéns, Joel Faustino! Ai, 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 baratinha, baratinha, não pegou no Brasil, no Portugal, baratinha, Aqui estão as cartas de Humberto com a Espanha. Vamos fazer um ReCAP, a primeira das Numeradas, Então vou pôr a câmera aqui que é mais rápido Alemanha Alemanha Poland Brasil Senegal Suíça Luis Soares, Uruguai República do Coreia Japão Sweden Danmark Peru Rússia Peru Austrália Japão Irão Mape França, Iceland Morocco Hugo Louris França, Sérvia Rússia Tunísia Saarabia Panamá Egipto Argentina Poland Nigéria E Sérvia Acho que serão quatro laranjas Acho que serão quatro Orange Cinco laranjas Cinco laranjas Não é muito normal Cinco orange Cinco laranjas Cinco laranjas França, Saúdia Arábia, Peru, Rússia e... E agora vamos fazer aqui o recap Então temos o auto de Patrick Évra, França Peter Schmeichel Danmark Basenumerado Treus de 25 Juan Quadrado Colômbia Auto London Donovan Signature Moments United States Rivaldo Brasil Neymar Brasil Morocco Rashid Alioli Landmark Marcosburg Sweden Champions Brasil Croácia Camo Giovanni dos Santos Camo Eu adoro Giovanni dos Santos E Javiwaka Para terminar Javiwaka Que boa case Grande case Grande case Pessoal Muito bom Até breve Vamos chegar a esperar agora Que as cases baixem um bocadinho Porque esta já foi mais difícil de encher E não vale a pena Então estar a pedir mais cases Normalmente também compensar Os portos PS4 Vamos esperar que os preços Façam um bocadinho de drop Logo a seguir ao Mundial As caixas devem fazer drop No valor Para depois voltarmos À carga Para fazer mais umas breaks Disto que é caixa Espero que concordem Porque agora as equipas grandes Ficaram penduradas Já não houve tanta afluência É preferível chegar a fazer Agora aqui uma pequena pausa Se quiserem outro produto Podíamos fazer mais barato Já aí Um Revolution Low Cost Posso dar umas selects low cost Que se podia brincar aí Se a malta quiser Por favor vão votar Na sondagem que eu abri Só para ter uma ideia Está bem pessoal? Obrigado a todos Boa noite E muita fruta Como sempre Até já Tchau 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 Tchau